E o Edson Funk, o brabo Aqui é o MC Adriano e eu tô fechadão com o Edson Funk Chama, chama as menina porque hoje eu tô forte Tô fechadão pros parceiros no camarote Vejo minha fama se espalhando por vitória Avisa pros alemão que o patrão brotou de volta Avisa pros alemão que o patrão brotou de volta Tranquilo no morro, no alto eu vejo tudo Planejando a fuga, pulando de muro em muro O lucro de hoje vai ter que ser consumido Traixando na taça pra brindar com meus amigos Vida sem limite, correria de milhão A noite caiu e nós embarcamos na ostentação Placocha de tome, um Rolex no pulo sol Convida morena que resiste ao nosso mundo É impressionante o que o dinheiro faz um ser humano Guerra tá de guerra, através de gera plano E pros olhos grandes eu vou deixar o recado Não inveja o bloco pra tu não ficar falado Não inveja o bloco pra tu não ficar falado Então vai, chama, chama as menina porque hoje eu tô forte Tô fechadão com o parceiro no camarote Vejo minha fama que o patrão brotou de volta Avisa pros alemão que o patrão brotou de volta O patrão Chama, chama as menina porque hoje eu tô forte Tô fechadão com o parceiro no camarote Vejo minha fama cês falhando por vitória Avisa pros alemão que o patrão brotou de volta Avisa pros alemão que o patrão brotou de volta O patrão